É muito importante entender que os dados do cliente são do cliente, não são nossos, não temos acesso a esse dado e os dados do cliente que ele coloca nesse foundational model são dele e somente para a inteligência artificial gerativa deles. Não podemos utilizar, porque não está em nossa cultura, mas não temos acesso ao dado. Esse é um ponto muito importante também da nossa estratégia com respeito ao GNI. De forma geral, você está à frente aqui na América Latina. Como é que nós estamos vendo o mercado de nuvem? Aqui já maturou, ainda é uma coisa crescente. O que a gente pode dizer de uso pela nuvem, especialmente pelo setor público? A gente vê no Brasil, por exemplo, existe uma estratégia já de alguns anos de uso da nuvem. O que você pode dizer, como um dos grandes fornecedores, o principal fornecedor desse mercado, é que vocês acompanham o desenvolvimento do uso da nuvem na América Latina em geral e no Brasil especificamente? Sim. Nós recém vimos no Keynote que 25% dos dados, dos workloads que possam estar na nuvem, ficam na nuvem. Ainda tem muito caminho. Mas em Latinoamérica, esse porcentagem é ainda mais baixo, provavelmente 10%. Tem um caminho muito, muito longo por recorrer. Ainda tem muitas oportunidades. Eu fico muito contento nestes três primeiros dias aqui em Brasil. Vamos daqui de Brasil, vamos para São Paulo, mais reuniões com clientes e com parceiros. Eu fico muito contento com o nível das conversas e o incremento da madurez dos trabalhos que estamos fazendo na nuvem com os clientes. Mas ainda tem muito, muito caminho por recorrer. Isto recién está começando. E ainda é, vocês notam o nível de adesão. Como é que é isso? Ou seja, eu entendo o que você está dizendo, que ainda tem muito caminho a seguir. Apenas na região, 10% das cargas de trabalho que podem ir para a nuvem, tem nuvem. Mas vocês ainda percebem entusiasmo do lado empresarial? Muito. Sim, percibimos muito entusiasmo. Brasil, dentro de Latinoamérica, fica à vanguardia. Está muito adelantado. Lembra que nós chegamos a Brasil no novembro de 2011. Já hace mais de 10 anos. Começamos com a nossa oficina comercial para toda a Latinoamérica aqui em Brasil e de aí desenvolvemos. Com o qual o Brasil fica mais adelante. Mas esta semana, sem falar do cliente particular, tivemos uma reunião com o CEO e todo o C-Level de um dos nossos clientes, que trajo um manifesto. Eu quero fazer com vocês todas estas coisas. E firmou a carta em frente nossa. O compromisso do equipo gerencial, dos nossos clientes do setor público, sejam governos, sejam entidades educativas, saúde ou organizações sem fim de lucro, é muito, muito grande com a nuvem, com a transformação digital de seu negócio para o benefício de seus clientes. Isso, ao contrário, está acelerando-se. Inteligência artificial generativa, desculpa, acelera esse interesse. Finalmente, a gente tem uma experiência no Brasil do governo federal ter uma utilização mais intensa desse tipo de soluções. Vocês já conseguem observar outros entes federados num país como o nosso? É realista imaginar que municípios vão poder usar nuvem e soluções de ar? É realista para estes níveis de administração? Sim, é muito, muito realista. É certo o que você está falando. Começamos com o governo federal, mas há vários anos estamos a um nível estadual e municipal. Por exemplo, Ceará, aqui no Brasil, Guanajuato, México, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Já vemos, ou Bogotá, em Colômbia também, já vemos que os municípios, os estados estão avançando com a adopção de nuvem porque os cidadãos cada vez demandam mais e melhores serviços de seus governos. Então, isso termina impactando na utilização da nuvem em benefício dos cidadãos. Ou seja, melhores serviços, poder fazer trâmites online e não presencialmente, redução de custos. E também estamos vendo esse impacto principalmente no Brasil, por exemplo, no sector justiça. Não somente no nível federal, mas também no nível estadual. Temos muito impacto e muita utilização da inteligência artificial gerativa em justiça nos estados e municípios do Brasil. Então, para a gente fechar, que tipo de uso é esse? Ou seja, o que está se buscando com esse tipo de ferramenta? Sim, tem muitos tipos de uso, mas um típico, por exemplo, é sumarizar as sentenças. Lembra que a justiça tem milhões e milhões de sentenças e tem documentos muito grandes. Você pode colocar tudo isso que são dados certos, que falamos recién, próprios da agência da justiça, não do mercado, e falar, olha, eu quero ter um resumo de meia página de todos os casos que aconteceram tal coisa. Em questão de minutos, você tem esse resumo perfeitamente feito. Algo que tardaria mais, muitos meses para fazer se você não tiver essa informação, essa tecnologia. E isso nós estamos vendo aplicado efetivamente. Sim, já está acontecendo. Já está acontecendo na Latinoamérica, mas especialmente no Brasil. Mesmo nos tribunais, não necessariamente em nível federal. Exato, federal e estadual. Exato, federal e estadual. Exato, legislamento. Exato, представresses, exato, 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 exato. Exato, pre quanto impesso, exato. Exato, 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 exato.